Em 120 anos de história, ser a primeira mulher a presidir a principal instituição de saúde pública, não só no Brasil, mas na América Latina, tem um significado especial. Felizmente, hoje na Fiocruz, quando eu assumi, em 1998, a direção da Casa de Oswaldo Cruz, só havia duas mulheres no Conselho Deliberativo. Eu e a diretora de Farmanguinhos. Então, eu me lembro muito, ela conversando comigo, as dificuldades que eu teria. Eu me lembro até hoje isso. Eu quero me ver como referência, não apenas por estar ocupando essa posição, mas por, nesta posição, aprofundar algumas agendas. Um dos programas é esse Mulheres e Meninas na Ciência, que é um programa da ONU, na verdade, e que nós temos trabalhado em uma parceria muito estreita com o Fundo de Populações das Nações Unidas. mobilizar as mulheres nesse momento e esse protagonismo feminino, levando essa mensagem a algo fundamental. Por aí, nós podemos pensar em avanços, que à medida que as mulheres estão nessa posição de liderança, elas colocam tanto as pautas gerais de saúde pública quanto as pautas da valorização do seu lugar, da sua fala, do seu trabalho. No fundo do abismo, desponta a voz das mulheres. No momento mais sombrio, surge a luz de seu entusiasmo. Viver uma vida dignamente humana é passar dos estágios da infância para a maturidade generosa das mulheres. A pandemia deixou claro algo que muitos analistas vêm discutindo há muito tempo, que é a interdependência da sociedade. A ideia de uma saúde planetária, de uma só saúde. A importância também de um embricamento das políticas de saúde e de educação. Como que nós podemos pensar também esse futuro é mobilizar um pouco esse conhecimento e lidar com o desafio sobre o qual não falamos ainda, que é o da democracia. E de projetar uma outra sociedade em que mulheres, homens ou pessoas que definem seu gênero das formas mais diversas, possam ter vez, possam ter lugar. Acho que esse é o principal desafio, porque é ele que vai permitir as escolhas. E essas escolhas, eu acho que elas não podem prescindir de uma profunda reflexão sobre a democracia e seu fortalecimento. E as escolhas, eu acho que elas não podem prescindir de uma profunda reflexão. E as escolhas, eu acho que elas não podem prescindir de uma profunda reflexão. E as escolhas, eu acho que elas não podem prescindir de uma profunda reflexão. E as escolhas, eu acho que elas não podem prescindir de uma profunda reflexão. E as escolhas, eu acho que elas não podem prescindir de uma profunda reflexão. Legenda Adriana Zanotto